Olá, eu venho trazer o meu apoio integral e incondicional ao deputado Jean Wyllys, que tem o seu mandato ameaçado por uma acusação do deputado Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, dizer que Jean Wyllys é motivo de orgulho, é alguém que eleva o parlamento, é alguém que faz com que nós, parlamentares, tenhamos orgulho de ser contemporâneo do deputado Jean Wyllys. Ele traz as melhores causas. Ele é um homem corajoso, uma pessoa digna do Brasil se orgulhar do seu mandato. E o deputado Jair Bolsonaro é conhecido de todos. Ele já defendeu torturadores, ele ofende as pessoas pelas posições políticas, ele ofende as pessoas pela orientação sexual, Então, é um caso de saber a quem se defende. Nós temos que defender o mandato de Jean Wyllys e impedir que o deputado Jair Bolsonaro promova as violações aos direitos humanos que ele ora promove e repete nesse parlamento brasileiro. Por isso, eu quero conclamar a sociedade brasileira a defender o mandato de Jean Wyllys diante de uma ofensa que vem sendo praticada por um deputado que representa o que tem de mais atrasado na política brasileira, que é o deputado Jair Bolsonaro. Vamos defender Jean Wyllys porque ele é motivo de orgulho de todos os brasileiros. E aí E aí E aí